Olá, ensaio de um bloco de isopor. Primeira coisa que eu quero dizer, esse bloco de isopor vai arrebentar com a primeira tonalada que for aplicada. E a resposta é não porque ele foge da carga. Mas o que eu quero demonstrar é o comportamento e por que o isopor foge da carga e como isso é importante para entender resistência aos materiais de maneira adequada. Então, primeira coisa, medindo esse bloco, ele tem aproximadamente 8 cm de altura. Ok? E isso é importante você saber. Por quê? Eu vou começar a aplicar carga nesse bloco. E aqui entra a questão. Perceba que não importa quanto eu mexo essa manivela, eu continuo no zero. Perceba que eu estou aplicando carga. Eu estou entendendo. Isso não aplica carga. A prensa hidráulica não aplica carga. Ela aplica a deformação. E a deformação gera tensão. Então, mesmo aplicando carga aqui, tentando colocar carga no caso, a carga não vai ter peça. Por quê? Porque o bloco isopor não possui diferença. Ok? Vai ter uma pressão já. Vamos ver a altura desse bloco. E a altura desse bloco, atualmente, que é o mesmo bloco, está em torno de 6,5 cm. Ok? Então, o mesmo bloco está com 6,5 cm. Então, eles continuaram com o tempo do cargo. Medidor zerado ainda. Ok? Então, ele não começa com a primeira linha de um lado, mas vai falhando todos. Então, continua com o tempo do cargo. Ok? Ele está começando a deformar um pouquinho para fora. Ok? Então, você já vai deformar mais esse lado. Ele não ficou 100% e sempre, tá? Esse entrado. E agora, para a pressão já estar aplicado, né? Com a pressão, você vai aplicar mais. Mas, a questão que eu quero mostrar aqui é assim. Eu vou aplicar um pouco mais pressão. Perceba que isso aqui está começando a tombar lateralmente. Ok? Então, eu vou medir aqui desse lado da frente, ó. O bloco tem 8 cm. E ele tem 4 cm. Está com 4 cm agora. E eu não vou conseguir remeter esse bloco nunca. Essa é a questão. Eu vou tirar a pressão agora. Beleza? Tirei a pressão. Vamos tirar a chapa. E o que eu quero é que eu vou mostrar o seguinte. É um bloco de 8 cm. Percebe o que tem de sentido? Pois é. Então, isso é resistência material. Uma peça não vai pegar carga porque ela está no local para pegar carga. Ela só vai pegar carga se ela tiver a rigidez para isso. Ok? Eu tentei que tudo para... Coloquei embaixo de uma prensa. Comecei a aplicar a tensão. Ele reduziu para 4 cm. E ele voltou a ser um bloco retangular. Não, não. Para a gente, isso é normal. Ele passou apenas bolinhas daí. Mas, ele não pegou carga nenhuma. Ele deformou bastante. E ele não pega carga. Porque carga não vai magicamente para nenhum lugar. Ela vai para onde tem rigidez. E é por isso que, a não ser que sua laje deforme pela metade do tamanho dela, nunca vai correr qualquer problema no isopor. E o isopor nunca vai arrebentar em uma laje trançada. E o isopor nunca vai passar. E o isopor nunca vai passar. E o isopor nunca vai passar.